Fala galera! Estamos aí, né? Hoje é sábado, dia 6 de janeiro, tá gente? E como eu falei no canal ali, né? Gravar um conteúdo aí diferente numa região onde eu não conheço. Pra quem aí, né? Tentou adivinhar aí a cidade, eu tô aqui em Daial, Santa Catarina, né? Saindo aqui agora, né? Fazer uma primeira corrida indo pra Blumenau, lá pra Itupava Norte. Aplicativo da 99 tá zerado, tá? O cobertamento tá zerado. Aqui tá, gente. A região aqui bem tranquila, tá? Vamos lá buscar esse primeiro passageiro. Essa corrida da 99 tá pagando aí 26 reais, 1,45 quilômetros. Como eu não conheço, tá gente? Uma coisa importante, eu não conheço nada da região aqui. Então, não sei como que funciona, não conheço, demanda nada. Então, eu vou acabar fazendo aí corridas com valor de KM mais abaixo. Até quem for daqui, se estiver assistindo o vídeo aí, né? Deixa nos comentários aí se acaso fiz certo, fui pra regiões certas. Lembrando, mais uma vez, eu não conheço a região. A minha esposa, a família é daqui, né? Ela é daqui também. Mas, eu vim pra cá poucas vezes de rodar aqui em Blumenau. Então, conheço aqui bem pouco. Mal é mal as principais. Então, hoje nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí como é difícil trabalhar num lugar que você não conhece. Beleza? Então, fica comigo aí até o final desse vídeo. Não vou trabalhar muitas horas, tá gente? Como eu falei pra vocês, não é um vídeo aqui pra ter faturamento. É trabalhar mesmo pra ganhar o dinheiro. É mais pra mostrar pra vocês aí, né? A realidade, a dificuldade de um motorista numa cidade nova. E outro, tá gente? Também pra ver como que é a demanda aqui. Nós estamos aí começo do ano. Então, provavelmente a demanda deve estar em baixa demanda. Hoje é um final de semana e eu vou tentar aplicar aqui a minha estratégia de trabalho de Curitiba. Não sei se vai funcionar. Não posso ficar fazendo também muitas corridas longas. Como é que eu vou fazer muita corrida longa se eu não sei pra onde tá me levando? Não quero sair muito longe da região também. Então, provavelmente eu vou fazer corridas mais curtas. Eu vou trabalhar aí no que eu achar mais interessante, que não seja tão arriscado pra mim. Essa é uma dica que eu sempre deixo pra vocês aí que vão pra acabar trabalhando aí em cidades novas, tá? Que vão pra cidades novas. Procurar fazer sempre no início aí, né? Chamando algumas corridas da Uber aqui no radar de viagens. Eu vou desligar aqui o Uber X. Pra que não fique chamando, né? Já que eu tô indo buscar essa corrida da 99. Aqui não sei como que vai funcionar a minha internet também, tá gente? Então, são várias coisas que é... Acaba se complicando um pouco aí, né? Pra que a gente consiga trabalhar. Mas vamos lá, né? Fica aí, acompanha esse vídeo. Acho que vai ser um vídeo bem interessante. Tá chegando o nome do canal? Ainda não me conhece? Prazer, meu nome é Rodrigo. Eu sou motorista na cidade de Curitiba desde 2018. E hoje trazendo um conteúdo diferente aqui, né? De uma cidade aqui de Santa Catarina, né? Lumenau. Então, sempre trazendo conteúdos pra tentar ajudar vocês a melhorar o faturamento. Mostrar a rotina de motorista aplicativo, né? Beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. E bora pra cima, tá gente? Vamos começar aí a nossa tarde de trabalho, né? Chegando aqui. Tá pedindo pra entrar às esquerdas, mas tá pedindo pra fazer uma rotatória lá na frente. O GPS deu ali pra mim entrar, ele deu uma travadinha. E eu passei a rua. Vou voltar. O GPS tá dando aqui, ó. Sem metros entrar à direita. Vamos ver aqui, tá gente? Eu acho que é nessa rua aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, tá gente? Que aqui também tem morro, tá? Aqui também tem uns morrinhos. E eu tô num bairro que é bem divisa, né? De Indaiá com Blumenau, tá gente? Então, não tem muito... Muita casa, é bastante mata. Mas ainda bem que aqui eu peguei estrada de asfalto, pelo jeito, né? Não peguei estrada de chão. Vamos ver, o cliente parece estar lá no final da rua. Nossa Senhora. Ainda bem que passa. Bora. Nossa, parece que o cliente tá lá no meio do coisa, ó. Nessa ruazinha aqui, ó. E agora? Cadê o cliente? Chegamos, acho que o cliente tá lá em cima, mas eu não vou entrar lá, não. Vou esperar aqui. Vou colocar aqui, tá gente? Que eu cheguei. A internet tá ruim. Vamos ver se o cliente aparece. Diz que tá lá em cima na casa, tá gente? Pra vocês verem, tá gente? Como não é fácil você trabalhar numa cidade que você não conhece. É bem complicadinho. Cadê o cliente? Tô trabalhando com o ar ligado, tá gente? Tá com 26 graus aqui. Acabei de mandar uma mensagem pro cliente avisando que eu estou aqui. O cliente não visualizou ainda. Vou aguardar a chegada, né gente? Se o cliente chegar, beleza. Se der o tempo aqui de chegada, porque eu tô onde o GPS deu a localização. E daí é... Eu não vou sair daqui, porque senão 99 vai parar a contagem do tempo também. Porque diz que é subindo essa entradinha aqui, mas eu não vou entrar nessa entrada aqui. Eu vou manobrar o carro aqui. Se o cliente não aparecer, vamos cancelar, pegar a taxa de cancelamento e zarpar daqui. Passageiro tá vindo lá. Oi. É a Ana. E... Carolina, né? É. Tá. Não, pode abrir lá atrás. Pode abrir lá atrás. Tem que ir lá atrás, você é muito pequenininho. Não, eu vou... Mas você não pode vir na frente. É que você não pode vir na frente porque você é muito pequenininho. Não, eu vou lá. Não, tem que sentar lá atrás, meu amigo. Pode ir lá atrás, Zaca. Mamãe, senta lá atrás. Olá, tudo bem? Tudo bom. Desculpa eu não subir ali porque eu não conheço a região, não sou daqui. Daí o GPS deu aqui embaixo. Eu falei, eu não sabia se era nessa ou era nessa, né? Aí eu falei, ai, ai, ai. Falei, vou mandar uma mensagem que eu tô aqui. Falei, eu acho que o passageiro vai vir. O endereço é lá na rua Daniel Lancer? Isso. Vamos lá. E olha, eu vou falar pra vocês. É complicado, hein? Principalmente aí agora, entendo quem tá começando aí a dificuldade. Tá um pouquinho complicado. Então, pra vocês, primeira corrida. Primeira corrida 99. Top, né? O passageiro já pediu pra marcar pra próxima viagem, tá, gente? A aplicativa ali aceitou. Então, eu consegui ele fazer, senão a pessoa ia ver com o marido, se conseguia. Vamos correr uns 10 reais aqui no dedo para o centro do plenal, mas... Ainda tá pagando muito pouco, então só que o clube for te ligado. Mas queria mostrar pra vocês o que vocês verem, gente. Olha aonde a gente acaba se enfiando quando a gente não conhece. Na rua, os vocais, 99, chamando a 2,50 aqui, indo pro... O que foi nessa aqui, gente? Os 8 reais pegando 2,57, 99. Mas olha só aonde eu tô. E é isso aí, tá, gente? É normal você cair em bairros assim, quando você não conhece, tá? Olha os becos. E chuva agora, que Deus manda. Vamos lá, né, vamos tentar buscar esse próximo passageiro aqui que apareceu da 99. Claro, gente, isso aí pode acontecer, tá? De você cair em lugares assim, né? Eu não conheço nada aqui, tá, gente? Zero, então... O GPS travando pra caramba. Porque... Internet que tá muito ruim, não sei o que tá acontecendo. Mas tá muito ruim. Então, comprei pra vocês ali a primeira corrida ali, né? Tô trabalhando no dinheiro, como eu sempre trabalho, tá, gente? Trazendo todo o meu trabalho lá de Curitiba também pra cá. A minha experiência adquirida lá em Curitiba, tudo. E tô tentando trabalhar aqui, gente. Mas, pra vocês, não é fácil, não. Acabei de passar a rua de novo. É muito complicado, tá, gente? Vou entrar no mercado aqui pra fazer a volta. Porque eu passei a rua novamente, né? Aconteceu de novo de passar a rua. Esse é outro cliente que eu busquei ali, tá, gente? Acabou me trazendo aí de um pedaço da viagem ali, né? Guiando. Por causa que o GPS travou. Então, a internet judiou ali de mim. Não deixou eu chegar até ali, né? Com a internet. Então, acabou que eu fui obrigado a pedir pro passageiro e me ajudar a chegar até o local, tá, gente? Agora, vamos ver aqui, né? É nesse condomínio aqui. Tentar parar aqui na frente desse carro, esperar o passageiro. O lugar que a gente chegou aqui. Eu tenho aí, né? Pra quem acompanha o canal já há mais tempo. Tenho aí seis anos de aplicativo, praticamente. Já tenho uma experiência com o aplicativo. Mas, mesmo assim, sofrendo bastante. Uma coisa interessante que eu vi aqui, tá, gente? Vocês podem ver, ó. A 99 aqui. Ela não é aqueles três minutos que tem lá no Coge. Deixa eu ver se é uma 99 Plus. Não é, né? É a 99 Pop. E ela tá ali, ó. Cinco minutos de espera. Não é aqueles três minutos normal de Curitiba. Uma das diferenças. Vamos ver aqui pra onde que vai. Vai lá pra Itupavazinha. Vamos ver, tá, gente? É aqui num condomínio. Pedir algumas informações, tá, pra... Os parentes que moram aqui também, tá, gente? Pra não rodar tanto em vilas um pouco mais arriscadas. E me falaram que Itupavazinha não é um lugar muito interessante pra ir, né? Na verdade, bem ruimzinho o lugar. Mas, vamos lá. O passageiro já tá vindo aqui. O passageiro terceiro. Ó. Isso! Opa, Rodrigo. Tudo bom? Maria que chamou, né? Isso! Vamos lá. Vocês estão vendo aí a dificuldade, né? Até o momento aí fizemos duas corridas, né? Ó, ele tá chamando a corrida aqui da... Da... 99. A Uber tá ligada só no Comfort, tá, gente? Então tá chamando mais 99. Algumas corridas da 99 aparecem ali com o valor, né? Ali em cima, quando tá pagando por KM. Outras não, mas isso também acontece em Curitiba, ó. Essa tá aparecendo, ó. 3,66 o KM, ó. É aqui onde eu tô, 2km dentro do Itupavazinha. Mas agora eu não vou, tá, gente? Não vou entrar lá pra dentro. Tá com dinâmica aqui, tá? Por isso que tá chamando nesse valor também. Aqui tá aparecendo 66 reais, tá, gente? Mas tem 26, que é compensação, né? Porque o cliente não pagou naquela corrida lá. Então até o momento aí eu fiz 40 reais, né? 40... É, 44 reais eu acho que foi. Se eu não tô enganado. Deixa eu até ver aqui na 99. Deixa eu desligar aqui o pop. Pra gente ver aqui... As corridas de hoje. Que foi uma... Minha internet tá muito ruim, tá, gente? Então o rapazzinho falou pra mim ali que a internet melhor aqui que pega é vivo. A minha internet é teen. Então tá bem complicadinho pra mim conseguir tá trabalhando. Vamos ver quanto que foi a compensação pra gente poder calcular certinho. Ah, 20 reais de compensação, né? 26 com mais 18. Então 66 menos 20 reais ali eu fiz até o momento aí. 40... Ah, aceitei sem querer, né, gente? Então... Bora fazer um cancelamentinho aqui na 99. Que eu não vou fazer, né? Não sei se o passageiro tá longe ou não tá. Eu cancelei ele como vocês viram, né? Mas... É... Chamando bastante corrida 99, tá, gente? Bastante corrida ali, como vocês viram. Tem dinâmica. Então... Aconteceu ali, né? Essa primeira corrida que eu fiz o passageiro não ter o dinheiro pra pagar. Pediu pra colocar pra próxima. A 99 aceitou. Essa segunda corrida que eu fiz aqui também foi no dinheiro, tá, gente? Então tô passando isso aqui pra vocês. Pra vocês entenderem que, tipo... Você vai começar novo na cidade e você não quer começar trabalhando com o dinheiro ativado. E vai acontecer o quê? Que você vai perder muitas oportunidades corridas. Porque numa região igual aqui, Blumenau, tá chamando muita corrida. Mas praticamente todas elas em dinheiro. Agora há pouco tinha uma dinâmica aqui, tá, gente? Bem alta, né? Eu tava com R$14,00 aqui de dinâmica em Blumenau. Agora já sumiu, tá? Tá igual a Curitiba, né? Agora tem a dinâmica lá em Timbó. Pomerode. Aos redor tá tendo, ó. Em Gaspar, tudo. Mas aqui em Blumenau onde eu tô não tem. Na 99 vocês vão ver que tem, ó. Tem um pouco de dinâmica aqui ao redor de onde eu tô, ó. 1.7, 2.3. Aqui ainda é alta, gente. É onde eu estava ali, ó, né? No encano do norte. Vamos ver se Timbó aqui tem. Cuidar com essa toque na tela da 99. Agora aqui precisa aceitar uma corrida errada. É fácil, tá, gente? Ó, em Timbó lá na Uber tem dinâmica. Na 99 não tem. Os aplicativos são praticamente, trabalham iguais em quase todas as regiões, tá, gente? Então, mas eu vou falar pra vocês. Eu tô trabalhando aqui. Tô sentindo muita dificuldade. Não pela região, tá, gente? Lembrando, eu trabalho há bastante tempo com o aplicativo. Então eu tenho um... E tem uma coisa de localização. Eu consigo me localizar muito bem. Independente do local que eu esteja. Então eu olho no GPS, ele é o CA. Ah, é pro lado direito aqui. Eu tenho uma... Eu consigo me localizar pra poder ir em direção àquele destino. Claro, não conheço as ruas. Então vocês viram que as duas corridas o GPS travou. Eu passei a rua ali pra iniciar a corrida. Tive que fazer um retorninho e voltar. Então são coisas que vai acontecer. Principalmente pra você que tá começando no aplicativo, tá? Então tenha calma, paciência. Aos poucos você pega o jeito da cidade. E o que eu tô sofrendo mais aqui é por causa da internet. A internet tá muito ruim. Oscilando demais. E aí tá me colocando muito em dificuldades. Porque eu tô tendo que pedir pros passageiros ajudar. Não, esse rapaz, ele não sabia praticamente como que era a rota pra vir pra cá. Ainda bem que o GPS deu umas travadas no caminho. Mas me trouxe até aqui. Porque senão ia complicar a situação. Esse é um dos problemas de você trabalhar numa região que você não conhece. Então sempre procure saber, quando você for trabalhar numa região dessa, qual a internet que funciona melhor, qual a internet que não trava tanto, que vai pegar em quais as regiões. O que eu tô fazendo com os passageiros? Eu tô perguntando. Ah, tal região ali, ela é tranquila ali na questão de criminalidade, questão de internet. Qual que é a internet que funciona melhor? O rapaz já me falou pra mim que aqui em Blumenau a que funciona melhor é a Vivo. Então, eu tô trabalhando com o da Tim. Aí ó, chamando uma Comfort aí ó. Mas não muda muito lá de Curitiba não ó. 3.9 mais 1.5 por 8 reais. Não vou. Então, a Vivo funciona melhor. Eu não vou comprar um chip da Vivo, tá gente? Vou até ativar aqui a opção do X aqui. Pra ver se vai chamar mais corridas. Porque a 99 tá com todas as opções ativadas, né? A Uber não tá. Tava só com Comfort. Aqui não tem 99 Plus, tá gente? Pelo menos pelo que eu vi, pra mim aqui não apareceu. Agora começou a chamar corrida no X aqui. Mas tudo corrida horrível. Deixa eu até ver aqui e mostrar pra vocês ó. Pra mim aqui não tem a opção do 99 Plus, tá gente? Só negocia e pop. Então, eu não sei se aqui não tá disponibilizado pra essa região 99 Plus. Ou se é porque o carro entraria na categoria, né? Então, provavelmente aqui não tem a disponibilidade desse tipo de corridas. É o Uber ó. Aqui onde eu tô, ó. Pra ir do Pava Central. 3.5, 8 reais. Ainda não vou. 9,60. Mas é 9 km pra rodar. 99. Como a 99 tá com dinâmica, tá gente? Eu vou tentar dar uma prioridade aqui pra 99. Tentar pegar alguma corrida 99. Ó. Mas olha o Uber aí, ó. 9 km, 1,6 km o KM. 99 agora também. Mesma coisa. 10 km pra buscar e levar o passageiro por 11 reais. Então, chama muita corrida. Ó. 15 reais, ó. Mais 5,8 pra buscar. Mais 11,4 pra levar. Dá menos de 1 real o quilômetro essa corrida, tá gente? Então, claro que eu não vou. Aí, ó. 1,88 km. Uma corrida de 7 reais. Também não vou fazer. Então, mas sentindo a experiência aqui, era um dos intuitos do vídeo, tá gente? Era passar pra vocês aí qual que era a dificuldade de trabalhar numa região que você não conhece. E a dificuldade é muito grande. Mas tem como você trabalhar? Tem. Se você fizer exatamente o que eu falei ali. Se adequar com a melhor internet, pra que você não fique perdido. Ó. Muito pavazinha de novo. Aquela corrida pagando 2,25. Eu não vou ir, tá gente? Como eu falei pra vocês, né? É entrando pra dentro da viro do Itupavazinha. E como eu já falei aqui anteriormente, eu perguntei, né? Algumas dicas, né? Pra moradores daqui, até da própria família, né? Qual as regiões que era melhor evitar. E muitos me falaram aí pra dar uma evitada no Itupavazinha. Então, eu não conheço, tá gente? Não tô falando mal. Se você é da região ou não. Eu não tô falando mal da região. Mas como eu não conheço, eu vou preferir evitar algumas regiões. Então, faz parte, né? São todas as informações que você que tá iniciando. Ou tá mudando de cidade, indo pra uma cidade nova. É bom você procurar se informar. Por isso, eu sempre tento trazer lá no canal, né? Falando sobre a cidade de Curitiba, né? Regiões aí que é boa pra se trabalhar. Durante o dia, geralmente, eu vou pra qualquer região. Tanto que vocês estão vendo, eu tô trabalhando com a opção dinheiro ativada. Numa região que eu não tenho conhecimento nenhum. Então, tipo, durante o dia, sua visão, ela é muito ampla. Você consegue se localizar bem e ver, ter visão de onde você tá indo. À noite, se eu rodasse à noite aqui, com certeza eu não iria pra muitos lugares, né, gente? E trabalharia com a opção dinheiro desativada. Porque à noite a gente sabe como que funciona, né? Então, geralmente, são muitos passageiros. Ó, 99, chamando aqui, gente, uma corrida de R$5,07. Lá em Curitiba, a tarifa mínima é R$6, tá? Então, outra novidade. Aqui, a tarifa mínima da 99 não é R$6, igual a Curitiba. Então, aqui, chamando a corrida de R$5, que lá em Curitiba não chama, né? Então, pra vocês verem como muda de cidade em cidade. Chamando aqui a corrida da Uber de novo de R$7, não quero fazer, tá? Vou aguardar chamar mais uma corrida aqui, daqui a pouco a gente volta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá, né, pra próxima corrida aí, né? Agora, peguei uma corrida aqui do... Saí de um mercado e acho que vou ir buscar em outro, tá, gente? O Atacadão. Indo lá pro Salto do Norte. É uma corrida 99 também, pagando aí, né, R$2,21 o quilômetro. Essa corrida tem uma parada, elas são bem pertinhas, duas paradas lá no destino. Então, peguei e tô indo buscar o passageiro. A Uber tava achando bastante corrida também, tá, gente? Mesmo no X aí, quando eu liguei o X. Mas, infelizmente, só corridas com valores muito ruins, tá, gente? Falhando bem mal, porque aí é 1,10, 1,15, 1,20 o quilômetro. 99 com certeza tá pagando mais, porque tá com dinâmica, né? Então, mas... Aí as corridas da Uber aí, tá? Muito, muito preço. Vamos lá, tá, gente? Vamos buscar, ó. Vou mostrar um pouco da cidade pra vocês também, né? Eu tô aqui... Deixa eu ver se tá gravando bem aqui. Eu tô perto da... Tô perto aqui pra... Provavelmente seja centro, tá, gente? De... De Brunenau, né? Bem perto do centro de Brunenau. Eu acho, tá? Eu tô meio perdido. Aqui tem a Cooper. Deixa eu buscar lá naquele mercado ali da frente, tá, gente? A cidade é bem interessante, mas as placas de pares, essas coisas são muito, muito maluco. Tudo estranho pra mim, tá, gente? Tô estranhando bastante a cidade aqui, mas... Mas vamos lá. Vamos continuar aí mais um pouco, trabalhar mais um pouco. Como eu falei, né? Não vou... Trabalhar muito. Diz que a entrada do mercado era aqui, mas ali era só saída. O portão ali tava trancado. Acho que a entrada deve ser aqui. É. Tá marcado como saída, mas aqui eu acho que é o... Nord Shopping. Nossa senhora! Gente do céu! Mais perdido que cego em tiroteio, né? Nesse negócio aqui. Aproxime sua mão em frente ao sensor ou insira seu cartão. Eu acho que ele também entra. Eu acho que tá fora. Porque aqui eu acho que é o Shopping, né, gente? Se eu não entendo nada, aqui é o Shopping. É. Aqui é o Nord Shopping. Mas eu acho que aqui eu consigo ter acesso também ao mercado. Então vamos lá. É bem complicado, tá, gente? Não é fácil, não. Se você trabalhar numa região que você não conhece. Precisa ver a gente que trabalha direto e na mesma região. Falar, ah, não, é tranquilo e tal. Mas não é muito, não. Aqui é bem complicadinho. O rapaz tá ali já. Deixa eu encostar aqui na frente. Tá. 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 Vamos continuar aí, né? Pegar mais uma corrida aqui também da 99. Eu fiz o cabelo de fazer um teste aqui. Desligar a opção do dinheiro da 99, tá, gente? Trabalhar só no cartão. Só no voucher. Demorou um pouquinho mais pra chamar. Tô fazendo alguns testes, né, gente? E chamou agora aqui uma de 11 reais. Eu tô aqui perto do terminal do aterro. Essa região aqui eu conheço alguma rua aqui. Mala é mal assim, sabe, gente? Mas daqui voltando, indo pro Salto do Norte de novo, que era onde eu já tava ali, né? Então, vamos pegar aqui no terminal do aterro. Uma corrida de 11 reais pagando aí 2,12 o quilômetro. Deixei ligado o dinheiro na opção do X ali tudo. E a opção do X ligado, mas só chama porcaria, tá, gente? Só corridas horríveis, né? A Uber aqui, né, a 99, tá chamando bem mais e bem melhor, tá, gente? Ali, o rapaz tá ali. Deixa eu só encostar aqui pro lado. Chamar um companheiro aí, né? Um Uber parado aqui perto do terminal também. O rapaz já tá vindo ali, tá, gente? Mas a Uber aí chamando corridas muito ruim. Valor porque é muito baixo. Olá, tudo bom? Marlon, né? Marlon, né? Tudo bom, Marlon? Deixou. Vem na Alfredo Costai. Isso. Vamos lá. Finalizei aquela corrida aqui no Salto do Norte. Aí parei aqui aguardando chamar alguma corrida. 99 é a Uber chamando bem pouco aqui, tá, gente? Agora já nesse horário. Agora são 2 e 1 da tarde, né? Eu saí pra trabalhar aí era meio-dia. Acho que era meio-dia e 15, meio-dia e 20 mais ou menos. Então uma hora e 40 trabalhar até o momento. Fiz aí 71 reais, né? Então não tá ruim. As corridas estavam chamando com dinâmica, né? Agora já diminuiu também a dinâmica da 99 aqui. Ó, tem ali pro lado de Blumenau ali, né? Mais pro centro de Blumenau. Mas bem pouca, tá, gente? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, tá, gente? Ó, opção dinheiro tá desativada. Se eu ativar a opção dinheiro aqui, ó. Vamos aplicar. E vamos ver. Ó lá, ó. Deu nem tempo pra chamar. Acabei aceitando errado de novo. Sei nem quanto tá pagando por KM. 99 centavos por KM tá pagando essa corrida aqui, tá, gente? Claramente, claramente que nós não vamos, né? Mas vocês viram ali, né? Eu liguei a opção dinheiro. Deu nem tempo de voltar até ela ao normal. Já chamou a corrida na opção dinheiro. Então, pra quem conhece a região aqui, a minha, o meu ponto de vista, a minha impressão que eu tô tendo aqui é que é possível, sim, fazer um faturamento bem interessante. Tem demanda. Se nos outros dias da semana forem diferentes do que é o final de semana, quem trabalha aqui vai ter que, se quiser priorizar pra ganhar dinheiro, vai ter que priorizar o final de semana, como é em vários outros lugares, assim como é a Curitiba nessa época do ano também. Ó, já tá chamando mais corridas, ó. Mas é 88 centavos chamou agora, tá, gente? Uma corrida, porque eu tô numa região aqui um pouco mais longe, então tá chamando corridas muito longas pra ir buscar. Mas chama a corrida. Chamando bem, pelo menos eu tô tendo essa impressão. Bastante chamadas. E falar pra vocês, tá, gente? Pra quem quer mudar de cidade, muita gente fala de ir pra Curitiba e tal, e às vezes ali assiste meus vídeos e acha que, pô, tá fácil, é fácil conseguir fazer um faturamento em Curitiba. E hoje, tendo essa experiência diferente com vocês aqui, né, num local totalmente estranho pra mim, que eu não conheço, não tenho domínio nenhum nessa região, eu falo pra vocês que você vai chegar em Curitiba e você vai precisar de um tempo de adaptação. Você não vai conseguir chegar em Curitiba e já fazer o faturamento que eu faço. Às vezes, nem próximo, muito próximo do faturamento que eu faço, você vai conseguir. Então, uma coisa importante que eu queria deixar pra vocês aqui, né, também nesse vídeo, é vocês entender que quando você muda de cidade, mesmo que a outra cidade tenha demanda mais alta, que chame corridas, bastante corrida, como é o caso de Curitiba, você vai sim necessitar de um tempo de adaptação, tá, gente? Então, é complicado o estudo, às vezes, se a sua cidade é uma cidade menor, não tem tanto faturamento, não tem tanta demanda, como tem numa cidade maior, mas você vai sentir essa mesma dificuldade que eu tô sentindo aqui, pra quem tá começando no aplicativo, é a mesma coisa, tá, gente? Você também vai sentir essa dificuldade, porque você não tem um domínio da sua cidade. Se você tiver um domínio territorial da cidade, já vai ser bom, já vai te ajudar bastante. Aí você vai precisar saber o domínio, ter um domínio de demanda da cidade. Porque, ó, eu tô rodando por aqui, não fui muito longe, não fiz corrida longa, até porque também não chamou corridas mais longas. Mas, você vai precisar saber onde tá o pessoal, aonde eles estão se movimentando. Aqui, eu não conheço, então, eu não sei aonde tem gente se movimentando, aonde não tem, qual que é a região que vai ter mais pessoas nesse horário, qual regiões que vai ter mais pessoas em horários mais tarde, mais cedo. São tudo coisas que você tem que aprender com o tempo na sua cidade, pra que você consiga cada vez melhorar mais o seu faturamento. Entendeu, gente? Então, é uma experiência que eu tô passando aqui, e posso falar com vocês aqui, né, por experiência própria, que é difícil. Não é tão fácil assim o aplicativo. Claro, se você conhece a região, como eu já falei, vai ser um passo à frente, você vai ter mais propriedade pra conseguir chegar a um faturamento maior. Mas não vai ser tão fácil também você conseguir. Entendeu? Você vai precisar de vários tipos de conhecimentos diferenciados pra conseguir chegar a um faturamento excelente. Eu não sei se eu vou rodar mais muito tempo, tá, gente? Eu rodei aqui um pouco só pra criar um conteúdo. Vocês sabem, eu tô de férias, então eu quero aproveitar minhas férias. E vou ver se chama mais alguma corrida aqui, talvez eu até direcione pra... Ó, gente. Agora que chama uma corrida de um, dois quilômetros por cinco e cinquenta, ó. Mas eu não vou. Foi a única corrida que chamou acima de dois reais o quilômetro da Uber até agora, desde o horário que eu iniciei trabalhar. Então não chamou nenhuma, nem no Comfort, chamando corridas acima de dois reais o quilômetro. Nada, tá, gente? Noventa e nove chamando corridas aí acima de dois reais o quilômetro porque tava com dinâmica. Mas eu percebi que a dinâmica da noventa e nove, ela persiste. Agora, a Uber agora chamando aqui mais uma corrida de um quilômetro e pouquinho. Vou fazer uma da Uber aqui de cinco e cinquenta, tá, gente? Só pra gente ver, ó. Três e sessenta e sete o quilômetro. Deixa eu ver se não é no mercado. É. Tudo que tá chamando pra mim aqui é mercado, tá, gente? Mas é um mercado pequeno. Vamos ali fazer essa corrida. Mas é... Ó, noventa e nove chamou de vinte e três reais agora aqui. Pagando um e trinta o quilômetro. Não vou também. Vamos lá fazer essa da Uber aqui pra fazer uma corrida pela Uber também. Ver como vai funcionar o GPS da Uber aqui porque o da noventa e nove tava funcionando bem. Mas minha internet não está ajudando, tá, gente? Então não tenho como culpar o GPS da noventa e nove porque nem o Waze tava rodando. Mas... Isso aí. É uma experiência nova e é legal, tá, gente? Eu poder, acho que, trazer isso aqui pra vocês também pra mostrar pra vocês que nem tudo é tão fácil no aplicativo. Às vezes parece fácil, parece muito tranquilo fazer um faturamento alto, tudo. Mas tem muitas coisas envolvidas pra você conseguir chegar a esse faturamento. Mas vamos chegar aqui e buscar o passageiro da Uber aqui, né? Tá no mercado aqui. Não é um mercado tão pequeno, também, como eu imaginava. Mas não é um mercado grande. Acredito que não seja muita compra também. Se for também, tá tudo tranquilo, tá, gente? É. Trabalhando aqui, né, num dia. Mas chamou muita corrida no mercado hoje, tá, gente? Muita corrida. Bastante. A maior parte das corridas... Eu acho que eu entrei na contramão do mercado, tá, gente? Pra variar, né? Deixa eu ver cadê o passageiro daqui agora. Deixa eu encostar aqui, cara. Pegar o passageiro porque eu entrei pelo lado errado do mercado, tá, gente? Super normal acontecer. Pra quem não conhece. Agora a gente buscar aí mais um passageiro, né? Uma corrida de R$9,99, pagando aí R$1,65 o quilômetro. Mas eu já destinei pra casa, tá, gente? Então... Como eu já destinei pra casa... Pra casa ali, pra onde eu estou, né? Então vamos ver aí, né? Se conseguimos chegar mais perto. Talvez essa aqui possa ser até, quem sabe, a última corrida. Se eu não ficar tão longe, né? O passageiro já tá vindo ali, né? Se acaso chamar mais alguma corrida, vamos lá, né? Fernando? Opa, tudo bom, Fernando? Tudo bem, Fernando? Opa. É isso aí, galera. Já estamos em casa, tá? Já tô aqui na casa, né? Da Nora, do Neto, do Filho. Estamos aqui. Deixa eu desligar aqui os aplicativos, tá, gente? Só pra gente poder fechar e conversar aí certinho. Então agora, ó. São 2h53 da tarde. Dá pra vocês verem ali, né? Eu não marquei a quilometragem que eu rodei, tá? A gente vai rodar em torno aí de uns 40, 40 ou 50 quilômetros no máximo. Fiz aí na Uber só aquela corrida de R$5,50. Foi a corrida que chamou acima de R$2,00 o quilômetro. E na R$99,00 aqui tá marcando R$101,00. Mas tem R$20,00 de compensação ali, então, né? Fizemos aí R$81,00. Então chegamos a R$86,00. Trabalhei em base de umas 2h30. Não fiquei rodando muito, tá, gente? Mas tem coisas importantes que dá pra gente ressaltar. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Nessa área aqui, ó. De Blumenau, ó. Ainda continua uma pequena dinâmica. Agora há pouco tava um pouquinho mais. Mas ela persistiu. Então isso é uma dica pra todos vocês. De qualquer cidade serve essa dica. Sempre dá uma mapeada no aplicativo. Saber aonde tá a dinâmica. Aonde não está. Os dias que elas vão estar. Pra que você se programe e trabalhar nos melhores dias, nos melhores horários. Eu não conheço nada da região aqui, né, gente? Então, pra mim, foi bem dificultoso. Imagino que seja pra todo mundo que inicia no aplicativo ou que mude de cidade. Então, você tem que ter essa noção. Que você vai levar um tempo de adaptação pra que você consiga chegar a cada vez aumentar mais o seu faturamento. Isso é gradativamente. Entendeu, gente? Então, eu sou um cara que, pra quem já acompanha o canal aí desde o início, eu tenho praticamente seis anos de aplicativo. Então, eu tenho experiência. Eu sei como trabalhar. Tenho demonstrado isso através dos vídeos. Consigo altos faturamentos. Acredito que se eu rodasse aqui também, no horário que eu rodo em Curitiba, eu conseguiria fazer um bom faturamento. Mas, hoje o vídeo não era só sobre questão de faturamento. Hoje o vídeo era pra mostrar pra vocês a questão de dificuldade de você sair de uma cidade e trabalhar em outra cidade. Espero ter conseguido ajudar vocês com algumas dicas que eu dei durante o vídeo, né? Não vou dar dica nenhuma de posicionamento, até porque eu não sabia nem onde eu estava. Mas, faz parte, né, gente? Então, como eu falei pra vocês, é difícil? É. Mas é possível? Sim. Sempre, tá, gente? Então, eu só queria aqui fechar esse vídeo. Deixar pra vocês aí essa experiência nova. Hoje trabalhando aqui em Blumenau. E vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né? Aonde eu estou, tá, gente? Show. Eu posso sair do carro. Olha só que lugar bonito, gente. Meio do mato. Uma vila pequena. Então, aí, né? Então, estamos aqui, né? E agora, vamos curtir as férias. Tomar aquela gelada. Tá um calor gigante. E agora curtir as férias, tá, gente? Hoje eu não estava muito ali animado pra trabalhar, né? Até por questões que eu trabalhei demais em dezembro. E agora umas férias merecidas. Então, daqui pra frente vai ser alguns conteúdos diferentes pra vocês aí, né? Sobre minhas férias. Alguns lugares que eu vou aí durante minhas férias. Eu vou estar trazendo pra vocês. E também, né? Se surgir alguma novidade do aplicativo. Alguma dúvida que vocês tenham aí. Quiserem colocar nos comentários. Eu posso aí estar tentando gravar algum vídeo. Tentando tirar alguma dúvida de vocês através de vídeos. E é isso aí, gente. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Fiquem com Deus. Boas corridas. E até o próximo vídeo.